Posso ouvir a África pedir um socorro O mundo da Somália me enxerga Amando o corpo de amor Vou fazer tudo o que eu posso fazer Eu vou Tenho muito pra dar Eu vou O Evangelho legal Com confiança em tomar quem quer Com confiança em ninguém se desmolha E Com confiança em ninguém se desmolha Com confiança em ninguém se desmolha É o amor, desde aqui, Senhor, desde aqui É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor É o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor É o amor, 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 é o amor A CIDADE NO BRASIL